Nunca teve tão forte essa questão do culto ao corpo, como está tendo ultimamente. E aí isso, de fato, se afasta mesmo do culto ao que realmente, a verdadeira beleza, a beleza de verdade mesmo. Plotino, 205 a 270 d.C. Você vê que os governantes tiraram do currículo no escolar todas essas informações, todos esses nomes que apontam para o reconhecimento da exata natureza. Você não tem isso. Sumiu tudo. Inclusive, eles denegriram a visão desse conhecimento. E não tem todo mundo com uma grade escolar que não aponta para nada disso. Esse cara, 205 a 270 d.C., Plotino, ele já se refere ao estado incondicionado de ser, esse estado que não tem a ilusão da pessoalidade, que não tem essa visão dualista que nós temos. Eu e um mundo com objetos separados de mim. Eu e outros seres separados de mim. Essa é a matrix. Esse é o pensamento dentro da caixa. E como a grande maioria não tem informação sobre isso, quando escuta isso soa como loucura. Olha, você vê quantos homens lá atrás já estavam falando isso. Os Vedas. Antes dos Vedas, você tem outras literaturas, eu não recordo o nome, que já apontavam para isso. Mas tudo isso é descartado, principalmente aqui no Brasil, que foi uma cultura só do cristianismo, e que durante muito tempo ficou só lendo os textos em latim, que já era uma outra forma... De não se entender... É, e adulterar em tudo. Era proposital isso. Essa visão que aponta para isso, você só vai encontrar nos evangelhos apócrifos, no evangelho de Tomé. Que foi tirado da Bíblia propositalmente para as pessoas não terem acesso a mais informações. A conversa de Jesus com Tomé é, eu sou você e você sou eu. Tudo que aponta para o reconhecimento da verdadeira natureza foi sabotado. Adulteraram isso daí. O sistema nunca quis que a classe operária, principalmente, que é a base da pirâmide, que executa tudo, tivesse acesso... E aí? Como é que faz? Se a massa tem contato com essa mensagem, como é que fica? Acabou, acabou o sistema, acabou o domínio, acabou... Acabou. Cada cultura foi dando um nome para isso. Plotino, ele dava um nome para o estado incondicionado de ser. Ora ele chamava de beleza, beleza com o B maiúsculo. Ora ele chamava de O1. A maioria dos homens que tiveram essa vivência, você vê que eles não se prendiam numa palavra só. Já para não criar um condicionamento. O próprio Cristina Murchin falava a coisa, a verdade. Tinha hora que ele se colocava como Deus. É, a felicidade, a realidade. É, a realidade, a beleza. Para não se prender. Porque a palavra não é a coisa. Plotino também colocava isso dessa forma. E quando você lê os textos dele, tratados de Enéadas, você lê ali, qualquer um que teve um pequeno vislumbre dessa realidade incondicionada, dessa realidade única, em que não há separação, não há tempo, não há espaço, não há eu, não há pessoa, não há nada disso. O que esse cara está falando é aquilo que eu vivi. É. A cultura, os dominantes, que a história só é permitido o seu relato através do aval dos que detêm o poder, né? Então, eles tiraram tudo isso de circulação para que ninguém possa ter acesso a isso. Uma das coisas que fazem os colonizadores, não os dominadores, é exterminar toda a parte cultural, é acabar com todos os escritos, com todas as artes. Quantas bibliotecas? Alexandria, Constantinopla, quantas? Então, quanto que não se perdeu disso? No nosso caso do Brasil, os portugueses chegaram, desprezaram tudo que os índios acreditaram e catequizaram eles para acreditar naquela coisa toda ali. Você não precisa ler de coisa. Se você for pegar hoje e entrar numa livraria, foram mais de 130 obras escritas em português por Cristina Murti. Se você encontrar lá cinco livros, numasco, olha lá. Porque nós garimpamos para conseguir... Entra dentro de uma livraria hoje, pede um livro de Ramana. Mesmo o Osho, nem sei quantos livros que a gente tem aqui na estante. Com certeza, mais de 70 livros. O Osho é ainda mais atual, ainda tem mais coisas. Então, veja bem, mais atual, você já não encontra quase nada perto do que já foi publicado, do que já foi editado. Então, realmente, há uma adulteração do sistema, como você falou outro dia, para manter o cara fechado, todo mundo fechado. E para rir disso, porque a maioria das pessoas só conhecem o prazer sensorial. E acreditam que a felicidade é a manutenção desse prazer sensorial. O hedonismo. Eles desconhecem completamente isso. Então, é óbvio que qualquer um que só vive o hedonismo, que só vive para custear e manter a sequência do seu prazer sensorial, com o que ele está identificado no momento, porque esse prazer também muda de momento para o momento, quando ele ouve falar isso aqui, ele ri. Não tem como ele não rir disso. Porque soa como loucura. Agora, quem viveu isso, sabe que loucura é viver numa rotina extremamente estafante para você poder, aos finais de semana, se dedicar a preferência do seu prazer sensorial, que não tem nada a ver com felicidade. Totalmente ligado ao sistema estipulado. Quem não vivenciou isso, o que eles têm por felicidade é sempre objetivado. Tem que ter sempre um objeto externo que, se tiver, está feliz, se não tiver, volta para a inquietude primordial. Ele não sabe que a felicidade é algo encausado. Totalmente fora disso. Que é a ausência total do desejo, a ausência total do cálculo, a ausência total da bipolaridade em que funciona essa estrutura. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau.